O programa que amplia a jornada escolar foi aberto oficialmente pelo prefeito do Altimari e pela secretária de educação, Eloísa Cunha do Carmo. Em Rio Claro, apenas a escola Celeste Calil, que fica no bairro Jardim Novo Vênzio, foi incluída no projeto do Ministério da Educação. Nós tivemos que desenvolver um plano, que é o PDE, plano de desenvolvimento da escola, que vem do MEC, e dentro desse plano tinha algumas ações. Nós desenvolvemos todas as ações, alcançamos a meta, alcançamos 5,6%, que era um percentual de 2015, nós conseguimos atingir, e aí por conta disso veio também, nós somos contemplados com o programa Mais Educação. O Mais Educação propõe o ensino em tempo integral, no horário escolar normal e também no período oposto ao da sala de aula. Instituído em 2010, o projeto integra o plano de desenvolvimento da educação e tem como proposta reduzir as desigualdades educacionais. Em Rio Claro, o programa vai beneficiar 140 dos 210 alunos matriculados na escola. No projeto vão acontecer aulas de coral, aula de dança, capoeira, enfim, são várias atividades que completam a formação da criança que ela já vai ter na escola. Tudo que as professoras, oficineiros, trabalham dentro dessas oficinas, é sempre pensando numa extensão da escola. Então, qual o nosso maior objetivo? Que a criança, ela aumente a sua criatividade, autoestima e principalmente aprendizagem. Beneficiado bem as crianças aqui do bairro, entendeu? Não ficam mais na rua, evitam muitas coisas.